Olha minha gente, porque tu sabe... Ô Gabiru, Gabiru, aqui é o que, Gabiru? Cidade em ação. É, muito bem, então vamos lá. O couro começa agora, vai até uma e meia, tá? Até uma e meia. São duas horas e meia o cacete comendo. A Polícia Civil de Campina Grande está investigando a morte de um bebê. Um bebê de três meses que teria morrido em uma clínica na cidade de Campina Grande. Vocês vão acompanhar agora, olha essa, hein, com Marcão de Campina Grande. É aqui na tela, Marcão, vai. Olá, Samuca, bom dia a você e a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Esse fato lamentável ocorreu aqui na cidade de Campina Grande em que um bebê de apenas três meses de vida deu entrada em uma unidade hospitalar que fica no centro da cidade. O hospital é conhecido como o Hospital da Clipse e nós vamos conversar com a prima, né, deste bebê que infelizmente veio a óbito e instantes atrás o corpo foi liberado pelo Numol aqui de nossa cidade. Isabela, conta como vocês tomaram conhecimento do falecimento desse bebê. Bom dia. Bom dia. Ela estava com um cansaçozinho bem fraquinho, né, já tinha ido para a pediatra, tudo tinha, uma pediatra disse que era normal. Então, no domingo, disse, não, vamos atrás de outro para um descansar sozinho. A menina não tinha febre, a menina não tinha secreção no nariz, a menina não tossia, não fazia nada. Chegamos na Clipse, pagamos a consulta de 150 reais, né, e a médica disse, olha mãe, tem duas opções, ou você medica ela em casa, ou você pode dar, fazer a internaçãozinha nela aqui para fazer uns exames nela e ela medicar e ir para casa boa. Ela, minha tia como mãe, disse, não, eu quero minha filha boa. Aí deu entrada tudinho pelo SUS, a internação dela. Quando a menina deu entrada pelo SUS, começaram passar os medicamentos na menina e a menina daí já começou a passar mal, né, começou uma, começou a furar, a outra começou a furar e não conseguia encontrar a via da criança. Elas, muito ignorantes, falaram com a minha tia, você está me deixando nervosa. Aí minha tia, como é que eu vou estar deixando você nervosa? A minha filha, ela é uma bebê de três meses, eu não posso falar aqui sozinha. Aí daí começaram a passar o remédio da bombinha, deram duas bombadas, bombeou, né, no rostinho dela. Ela começou a passar mal, começou, a se agitar, né, o coração começou a acelerar, daí veio a moça que começou a dizer que a menina, que ela queria matar a menina, que isso é aquilo, porque ela ficou desesperada, disse, não, vou tirar a minha filha daqui, onde é que eu assino um termo de responsabilidade para me levar ali em outro hospital? Ela pegou e disse, depois que entra aqui, não sai. Aí tudo bem, aí minha tia foi, aí chamaram o responsável de lá, o outro chefe médico lá veio lá e passou outra medicação altíssima na menina, foi quando a menina terminou de tomar a medicação, se contou seu todinho e começou a chorar. Então, daí eles disseram que tem, ah, tem que levar para a UTI, a UTI me disse, eu não vou levar minha filha para a UTI, minha filha chegou aqui boa. Então, quando minha tia desceu para falar com assistente social, né, que queria tirar a menina, um termo dessa habilidade, eles já foram entubando sem autorização. A menina faleceu, a minha tia não teve um suporte de nada, de um psicólogo para conversar com ela, de nada, eles trataram a gente como pior do que um cachorro. O hospital todo sujo, podre, imundo, é um estado terrível. Vocês levaram a criança para a unidade hospitalar, de que horas do domingo? Ela deu entrada às quatro e meia da tarde, e às nove e vinte e oito da manhã a menina faleceu, menos de que vinte e quatro horas. Mataram a menina. E vocês agora esperam que providências sejam tomadas no tocante a esse caso, que também será investigado? Sim, que a justiça seja feita, nada vai trazer a vida da Eloá de volta, mas que isso não possa acontecer com outras crianças, com outras pessoas, que ninguém merece passar por isso, o que a gente está sentindo. Primeira filha do casal. Primeira filha do casal. Depois de dezoito anos de casados, conseguiram agora ter a bebezinha e fizeram isso. muito obrigado, Isabela, pelas informações, boa sorte para vocês e nossos sentimentos. E aproveitando, viu, Samuca, já que estamos aqui no NUMOL, estou ao lado de Márcio Leandro, que é o diretor deste instituto tão importante em nossa Paraíba. Márcio, qual o procedimento que será tomado a partir de agora, já que o corpo foi trazido aqui para o NUMOL? Bom dia, Marcos, bom dia, Samuca, a todos os telespectadores. Nós concluímos a perícia, já liberamos o corpo da pequena LOA de apenas três meses para os familiares providenciarem a questão do velório e o septamento. E aí, nós coletamos material para exames anatomopatológicos, que é realizado no CDC, um serviço especializado em diagnóstico do câncer, como também material para o exame toxicológico, que é realizado no nosso laboratório forense. Após o resultado desses exames, é que nós devemos concluir o laudo pericial e encaminhar para a autoridade judiciária tomar as devidas providências. Previsão de dez dias para que esse laudo seja liberado? Isso. O Código de Processo Penal nos dá dez dias para a conclusão do laudo pericial, porém, podendo ser prorrogáveis. Então, de acordo com a dificuldade de cada análise, ele é prorrogado ou não. Então, logo que seja concluído, estaremos liberando o laudo. É uma perícia muito inunciosa no tocante, até porque trata-se de medicação. É isso, Márcio? É, justamente. Nós vamos fazer todas as análises laboratoriais, coletamos cinco amostras para anatomopatológico e toxicológico e, logo, logo, queremos trazer uma resposta satisfatória. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Inclusive, viu, Samuca, nós vamos sair daqui agora e vamos para a central de polícia, onde vamos entrevistar o delegado Cristiano Santana, que é o superintendente da Polícia Civil aqui de Campina Grande, com quem nós vamos conversar a respeito do trabalho investigativo que está sendo realizado pela Polícia Civil aqui em nossa Rainha da Borrorema. Volto com vocês nos estúdios do Cidade em Ação. Vamos, vamos, vamos aguardar a perícia, né? Como disse lá, o perito, ele disse o seguinte, vamos ver, vai sair o laudo e nós vamos aguardar. Nós vamos aguardar. A Polícia Civil está investigando a morte desse bebê de três meses numa clínica lá em Campina Grande.